Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você é novo por aqui, se inscreva, tá bom? Para a receitinha de hoje, vamos fazer um pudim de chocolate super fácil. Se você gosta de pudim, aqui já tem várias receitinhas de pudim, tá bom? Então me acompanhe no passo a passo. Bora lá? Certo pessoal, vamos dar início então ao nosso pudim de chocolate super fácil de fazer. Então nós vamos precisar aqui de 200 gramas de chocolate, eu estou usando ao leite, mas pode ser aí o meio amargo. Eu tenho 3 ovos, uma caixinha de leite condensado, tenho uma colher de manteiga que vai ajudar a dar brilho, tá? No nosso chocolate. E tenho aqui 300 ml de leite integral que está morno, tá bom? Então a gente vai bater no liquidificador. Eu vou começar com os ovos, tá? Vou bater um pouco os ovos primeiro e depois eu acrescento os demais ingredientes. Vou bater por um minutinho, tá? Prontinho, já bati os ovos. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Vou colocar então a nossa manteiga. Vou colocar o leite morno. E o nosso chocolate picado, tá? E agora eu vou bater tudo isso aqui muito bem. Prontinho, nossa mistura já foi batida. Certo, pessoal? Vou utilizar esta forma aqui de pudim. Eu untei com manteiga e polvilhei chocolate, tá? Mas pode ser achocolatado, né? Pode ser açúcar. O que você quiser, tá bom? Agora é só colocar a nossa mistura. Eu gosto de passar na peneira pra não ficar película do ovo. E também ajuda a deixar o nosso pudim bem lisinho. Super fácil, né? Se você está acompanhando até esse passo, se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Deixa seu like. Ajuda a gente a crescer, tá bom? E agora é só levar pra assar em banho-maria. Por mais ou menos aí uns 45 minutos. Ou até que esteja bem firme, tá bom? Certo, pessoal? O nosso pudim ficou pronto. Então, depois de cozido em banho-maria, fiz o teste, saiu limpinho. Deixei esfriar e levei pra geladeira, tá bom? Então, ele já tá geladinho. O que eu vou fazer agora é só dar uma leve aquecida aqui na forma pra poder ajudar a soltar com facilidade, tá bom? Prontinho. A forma já foi levemente aquecida. É bem pouquinho mesmo, tá? Tanto que eu tô segurando direto na forma, tá? Mas o pudim já tá girando aqui. E agora é só a gente desenformar, tá bom? Prontinho. Aqui está. Essa camada mais escura por conta da forma que a gente untou, tá bom? Então, deixa bem mais escurinho. E agora, pra finalizar, só vou colocar um pouquinho de ganache, tá bom? Um pouquinho mais, então, de chocolate. Não tem como ficar ruim, né? Chocolate com chocolate. E se você for fã de chocolate, pode acrescentar um pouquinho de granulado também. Chocolate com chocolate, mais chocolate. Pra deixar ainda mais gostoso. Prontinho. Agora é só saborear essa gostosura. Vamos experimentar, saber como que ficou esse incrível pudim de chocolate. O que ficou之哥? Doce que você for fã de chocolate. Agora é só se rebatear. Certo pessoal? Então foi assim que ficou o nosso pudim Olha só que incrível Espero mesmo que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu like, compartilha A gente se vê no próximo vídeo Até mais, um beijo, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma